Alô, alô Rio de Janeiro, feliz ano novo pra todo mundo! Eu tô passando rapidinho, já estou aqui no Rio e convido vocês pra sambarem comigo o primeiro samba do ano na 021 Hall, aqui na Barra da Tijuca aqui você do Rio, você que tá passando pelo Rio, vem sambar com a gente hoje, a partir das 22 horas, lá na Boate 021 tô esperando todo mundo. Até mais! Onde eu sou? Onde eu sou? Onde eu sou? Onde eu sou? Sou mensageiro do amor, que a onda como está É claro que eu estou, eu canto pra fora da... Amém! Como hoje o dia me apaixonar com você Como hoje o dia me envolver com alguém assim Não sou diferente de mim Não nem ainda sonhar O que tem que ser assim E que podia mudar Serrando que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe que é bom quando conhece o ruim Rio de Janeiro, graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu te amo Feliz ano novo Amém! Não teria jeito melhor de começar meu ano Do que estar perto de Senhor Viva 2020! Deus nos abençoe! Feliz ano novo pra todo mundo que tá aqui Deu sorriso! Não tem como mais um dia de sol Me deixa eu cantar só vagar Não, não Eu pense que eu tenho que ter que ser pior Não vem me procurar dizer Eu te amo Feliz ano novo Amém! Não teria jeito melhor de começar meu ano Do que estar perto de Senhor Viva 2020! Deus nos abençoe! Feliz ano novo pra todo mundo que tá aqui Eu sou o Luiz! Eu sou o Luiz! Eu pego mais o meu aviso Feliz ano novo pra todo mundo que tá aqui Alô, alô, gente! Aqui é o Péricles Alô, alô, minha gente! 4 de janeiro O nosso encontro é na quadra da Rua Cidade Independente de Padre Miguel É o primeiro ensaio do ano Não perde não, hein!